Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje estou aqui pra mais um vídeo, né? No vídeo de hoje a gente vai responder perguntinhas lá do Instagram, várias perguntinhas legais que eu peguei pra responder aqui pra vocês. E é isso, gente! Vamos lá pro vídeo, que o vídeo tá bem legal. Vem comigo! Pensa em casar em cartório e igreja com seu namorado. Essa foi a primeira perguntinha e sim, gente, nós pensamos em se casar, porém, não agora, porque estamos vivendo muita emoção aí, né, na reta final da gravidez. Daí, quem sabe quando a Helena nascer, aí a gente começa a pensar mais, sei lá, né, fazer uma comemoraçãozinha ou... Não sei, gente. Vocês vão saber de tudo aí que acontecer, né? Mas a gente pensa sim, tá? Quem vai ficar com você no resguardo? Então, quem vai ficar comigo vai ser minha mãe, né? Ela vai tirar uns 15 dias de férias pra ficar aqui pra ajudar eu e o Pedro. Eu acho que o Pedro, ele vai ficar uma semana, né, sem trabalhar também, pra ele também pegar as dicas, né? Pegar as dicas não, né? Aprender também a como cuidar, a como a gente fazer todas as coisas de bebê, né, gente? Porque somos pais de primeira viagem, ainda não sabemos muito, nem, tipo, nada ainda. Eu não sei nada, nem o Pedro. Mas a gente vai dar conta sim. Aí minha mãe vai ficar aqui esses 15 dias, né, pra dar esse auxílio pra gente. E aí depois eu vou ficar sozinha com o neném. Eu e o Pedro só. É isso, tá? O parto vai ser normal ou cesárea? Aí uma coisa, gente, que eu estou com muito medo, porque o parto é uma das... Eu não sei. Depois de toda a gestação, tem a parte final, que é o parto, que você vai conhecer ali o neném. Você fica ansiosa, mas ao mesmo tempo com medo. Eu tava muito ansiosa, né? Agora eu tô de 31 semanas, falta pouco aí, né, pra Helena nascer. E aí eu já tô assim, ai, como que vai ser o parto, a dor? Eu quero tentar, né, parto normal. Às vezes eu fico pensando em ter cesárea, mas eu vou, acho que, tentar o parto normal primeiro. Se eu não conseguir, eu vou pra cesárea, né? Mas... Ai, que medo. Só de falar já me dá medo, mas é isso. Vamos firme e forte, a gente vai conseguir. A gente não, eu, né? Eu vou conseguir ter essa criança, em nome de Jesus. Amém. Qual tem sido a parte mais difícil da gestação? Não tô achando, tipo, difícil, assim, porque eu não tive tantos sintomas, assim, da gravidez, como enjoo, essas coisas assim. Então tá sendo tudo muito tranquilo. Eu acho que a única coisa que eu sinto mesmo é, sei lá, aquela sensação estranha, né, de que você tá sozinha. Mas isso passa logo. Tanto que eu tava com isso há uns dias atrás, só que agora eu já tô de boa, relax. Tô ansiosa, tô feliz já. Já não... Gente, já não sei nem explicar pra vocês o que eu tô sentindo. Eu acho que é tanto hormônio que tá ali no seu corpo, tanta ansiedade, tanto, meu Deus do céu, que você fica meio assim, desgovernada nas ideias. Mas, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo e ansiosa pra chegada da minha pincheirinha, da minha melhor amiga, da minha companheira, enfim, né. É tudo, gente. Criança é isso. Vai ficar ali com você. Eu nem... Eu fico imaginando eu cuidando de um bebê. Meu Deus. Eu vou ser mãe. Ah! É tudo muito novo. Tudo muito novo. Pretende ter mais filhos futuramente, tipo um menininho? Eu pretendo, sim, ter filhos futuramente. E quem sabe ter tal Henry. Ah, mas bem futuramente, né. Eu ainda quero curtir muito a Helena e... Eu não sei, mas com quanto tempo, né. Porque só Deus sabe o quão dele vai te presentear com essa idade e vai te ser mãe. Mas, eu quero bem mais pra frente, com a Helena com uns 3 anos, eu acho, 4 anos. Aí, a gente pode ver de ter outro filhinho, né. A neném nasce quando? Eu não queria estar falando muito sobre a data provável do parto, porque senão todo mundo vai ficar ansioso, vai ficar me perguntando se ela já nasceu. Se eu ficar sumida um dia, assim, já vão perguntar se ela nasceu, o que aconteceu. Mas, ela vem em maio, no começo de maio, tá. Aí, vamos ver. Eu vou atualizando vocês, então me seguem lá no Instagram, que eu vou postar lá, quando eu estiver indo pra maternidade. E eu vou tentar, sim, gravar tudo aqui pro YouTube. Eu vou falar pro Pedro gravar, porque vai ser ele que vai, né, me acompanhar na maternidade. Então, eu vou falar pra ele gravar o parto, enfim, algumas coisinhas, assim, que ele conseguir. Aí, eu vou editar, né, depois que eu me reconstruir novamente. Aí, eu vou editar e postar aqui. Mas, lá no Instagram, vai ser tudo em primeira mão. Menos o rostinho dela, porque o rostinho dela, com certeza, eu vou deixar pra mostrar aqui. Porque o YouTube aqui faz, daí, parte da minha vida, né, muita parte da minha vida. Comecei aí, né, com 15 anos a gravar pro YouTube. Então, vocês fazem parte, né, da família. Então, o rostinho dela, com certeza, eu vou deixar pra mostrar aqui. Mas, lá no Instagram, eu vou avisar que tô indo pra maternidade. Helena chegou. Meu Deus. Tá bom? Então, vamos lá no meu Instagram também. A Helena foi planejada? Não foi planejada por nós, mas foi planejada por Deus, com certeza. Porque sempre foi o meu sonho, ser mãe de menina. Então, não tem como eu falar que eu planejei ter a Helena, nem se fosse um menino, né? Foi uma surpresa muito gostosa, muito deliciosa. Acho que a minha melhor fase tá sendo essa de ser mãe. E eu já sou mãe, né, gente? Eu já sou mãe, né, gente? Já sou mãe, só estou esperando o pacotinho chegar. Mas eu já me considero mãe por estar gerando ela. E ela tá tudo bem. E ela tá tudo bem. É isso. O que você e o Pedro mais gostam de fazer junto? Não iria pra uma festa, né? Porque é um ambiente onde uma grávida não precisa estar, ainda mais de oito meses de gravidez. Ir pra uma balada, ir pra uma festa. Então, a gente se adaptou, né, ali a nossa realidade agora, que é paz. Sendo paz, mesmo que a Helena tá aqui na barriga ainda. Mas porque, né, eu gosto de sair ali também. Então, a gente vai pra cachoeira, rio. Esses lugares, assim, que dá pros dois fazer um programa bem legal. Pretende dar chupeta pra Heleninha? Eu pretendo, sim, tá? Se você não gosta, não vai dar pro seu bebê, tudo bem. Mas a minha bebê, eu vou tentar dar. Se ela querer, é isso, pegou. Se não pegou, é isso também. Dou as outras chupetas e é sobre. Mas eu quero dar, porque eu acho que chupeta ali é um momentinho ali que o bebê, né, não fica tão agarrado ali no peito e fica com confortinho, né, com a chupeta na boca. Mas tem que tirar antes dos dois anos. Então, eu vou tentar tirar antes dos dois anos. Vou fazer o meu possível ali pra tirar aquela chupeta. Mas no início eu vou dar sim. Sente falta da vida de solteira? Não sinto falta da minha vida de solteira. Amo a minha vida aí de casada, de mãe. Sendo mãe, né, ainda. De gestante. Sim, respondida a pergunta aí. Eu amo a minha vida de casada. E eu tava vendo aqui... Ih, tá vindo uma moto. Às vezes eu vejo alguns comentários de umas pessoas falando, ah, você não sabe, você não recebe críticas construtivas. Gente, é só, pensem comigo. É 50 pessoas ali dando experiência sobre a gestação. E cada experiência é uma diferente da outra. É pessoas falando que tal coisa é ruim, a outra falando que tal coisa é boa, tal coisa que tal coisa é o meu bebê não gostou, esse sabonete meu bebê não usou, teve alergia, essa fralda meu bebê amou. Aí a outra fala da mesma fralda, essa daí o meu bebê odiou. E aí eu fico assim... É. Vamos ter que viver a experiência, não tem jeito. A maternidade é isso, é cada mãe ter experiência. A gente passa a experiência pras outras, porém a gente não sabe se vai dar certo com ela. Então eu peguei muitas dicas de vocês sobre produtinhos, sobre coisas pra comprar pra Helena, que eu não sei se vai dar certo com a Helena. Eu vou testar. E assim que eu testar, eu vou falar também pra vocês o que eu gostei, o que eu não gostei, pras outras mamães também, só que elas vão ter as experiências delas. Então não adianta a gente querer impor o que a pessoa, a criança ali, né, vai gostar ou não. Aí tem muita gente que fala, não compra roupa RN porque o bebê não usa. Tem bebê sim que usa roupa RN, tem bebê que nasce bem pequenininho, tem bebê que usa fralda RN, tem bebê que não usa, já nasce grandão. Mas enfim, gente, é isso. Vamos pra próxima pergunta. Pretende colocar o Dio? Sim, pretendo, né, me prevenir, então eu vou colocar a Dio. Eu queria já ter colocado há um tempão. Na verdade, antes da gravidez da Helena eu ia colocar, só que aí ela veio e agora eu vou colocar quando eu tiver ela. E aí depois de uns 4 anos eu tiro novamente. Seu namorado tem algum filho fora a Helena? Não, ele não tem outra filha, nem filho, tá? A Helena é a primeira filha dele e a primeira filha minha também, tá? Pretende amamentar a Helena? Pretendo, se Deus quiser vai dar certo, porque eu quero muito amamentar, né? Ó os peitinhos aqui esperando você, tá, Helena? Tô pesquisando bastante sobre amamentação, estudando bastante pra a pega correta, né? Pra me ajudar um pouco, né, gente? Porque é bom você pesquisar tudo isso daí. E aí, vamos ver se vai dar certo. Deus crê que sim. Tá tudo certo, ela vai pegar o peito, vai mamar e vai crescer forte. Quantos quilos? Então, a Helena, ela tá com 1,540kg. Foi o que eu fiz, né, na última ultrassom. Eu vou mostrar o quê? Uma fotinha da pituca pra vocês. Olha isso. É aí e aqui. Tem da orelhinha dela também. Mas olha isso, mamãe. Tá tão grandinha. Não aguento, não aguento. Aqui tá a Helena. É de 31 semanas. Então, o peso dela tá com 1,560kg, tá? É esse daí o peso dela. O médico falou que tá ótimo. Então, é isso, meus amores, as perguntinhas, né, que eu respondi hoje. Deem ideias de vídeos aí que vocês querem aqui no canal. Pode ser sobre a maternidade, pode ser sobre dona de casa, rotina, pode ser o que vocês quiserem. Fala aqui embaixo que eu vou fazer pra vocês, tá bom? É isso, então, gente. Um beijão no coração de todo mundo. Obrigada por assistir. E até os próximos vídeos. Tchau!